Amigo, onde você comprou esse batom lindo e maravilhoso? E aí você diz, comprei lá no site da Mais Vai Dose. Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo. Hoje eu vim resenhar pra vocês a nova coleção de batons Fashion Mini em parceria com a Mais Vai Dose. Então, eu já estou usando esse batom lindo e maravilhoso que eu vou chegar perto pra vocês. Lindo, né? E eu já vou começar por ele. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês a caixinha. Quais são as caixinhas desse batom lindo e maravilhoso? A caixinha é essa daqui. Ó, todos os batons vêm nesta caixinha. Essa coleção, ela é a segunda coleção lançada pela Mais Vaidosa em parceria com a Dayane no canal e blog Fashion Mini. Eles já tinham lançado a primeira coleção ano passado. Eu tenho esses batons, eu gravei resenha pra vocês. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês poderem conferir. E agora, esse ano, eles lançaram essa nova coleção de cores lindas maravilhosas. São dois batons líquidos mates e dois glosses, tá? Eu comprei só um gloss, o outro não. E logo eu já vou explicar pra vocês o que eu vou fazer. Então, voltando aqui para a caixinha. Nós vêm essa caixinha linda, escrito Fashion Mini, vai Mais Vaidosa. Aqui atrás vêm as redes sociais da Mais Vaidosa. Desse outro lado aqui, vêm todas essas frases lindas, fofas, que a Dayane fez questão de colocar. E aqui vem a descrição do produto. Desse outro lado vem a cor do batom. E a validade, tudo bonitinho. E aqui vem o desenho de um gatinho. E eu acho que essa embalagem linda não tem coragem de jogar com ele. Pois bem, o primeiro batom que eu vou mostrar é esse batom lindo que eu estou usando. Mas ele não tem esses brilhos lindos que vocês viram anteriormente e estão vendo agora. Vocês vão saber agora qual é o responsável por esse brilho aqui. Então, o batom que eu estou usando é esse, que é o batom fora. O nome do batom é aqui embaixo, com a validade. A embalagem é assim, linda. Ela é uma embalagem bem a cama, bem a boca, mas vai lá embaixo, 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 aqui na frente. A tampinha é em prata. Ele abre normal, como qualquer outro batom líquido mate, ó. Ele abre assim. O aplicador dele é desse jeitinho aqui, ó. Podem ver que ele não é redondo, ele é levemente chanfrado. O que facilita muito na hora da aplicação. Eu gostei bastante desse aplicador aqui. Quando você tira o aplicador de dentro da embalagem, não tem muito produto aqui, ó. O que fez eu gostar bastante também, porque tem alguns batons que quando você vai retirar de dentro da embalagem, não tem muito produto aqui, o que faz você perder produto e dificulta na hora de aplicar no lado, né. Então, isso não acontece com esses batons aqui. Eles aplicam muito bem nos lados. E agora, eu vou falar pra vocês quanto de produto vem aqui dentro. Vem 4 ml de produto, tá. Então, eu falei da embalagem, foi muito novo e tudo mais. Agora, eu vou falar como esse batom se contou nos meus lados. Pode ser que com vocês fique um corte diferente, tá. Mas eu vou falar como aconteceu comigo. Então, esse aqui, ele é um batom líquido mate muito fino. Ele não é aquele tipo de batom muito grosso. Ele não tem aquela textura mousse. Ele também não é muito aguado. Ele tem uma textura super fina. Ele tem esses brilhos, que eu não sei se vai dar pra ver. Mas ele reflete no azulado, no lilás e no rosa. É a cor que eu enxergo, né. São as cores que eu enxergo aqui. E como eu falei, ele tem uma camada muito fina. Ele é bem fininho, sabe a textura dele? O problema dele é que ele mancha. Ele aplica super bem na boca, só que ele mancha muito. Não mancha horrores. Não vou exagerar. Mas ele mancha um pouco. Pra você obter uma cobertura uniforme, você precisa aplicar duas vezes. Aplica a primeira camada, estando secar e vem com a segunda porcina. É um batom que te permite ir consertando os borradinhos. Ele não seca muito rápido. Então, te permite que você conserte os borrões. Ele sai se comer alguma coisa gordurosa. Se você não comer nada com gordura, ele não sai com tanta facilidade. E quando ele sai, ele sai mais no centro e ao redor do lábio ainda tem batom. Se você só beber um suco com água, ele não sai fácil. Então, você pode molhar que ele não vai sair. Eu fiz o teste, molhei meu lábio com água, beijei a minha mão e ficou só uns leves pontinhos, muito pequenininhos aqui. Eu vou colocar a foto pra vocês. Então, como vocês puderam ver, ele não sai muito fácil do lábio. Fica só aqueles pontinhos, tá? Mas se você comer algo com gordura, com óleo, aí sim ele vai sair. Ele não é um batom que repuxa, ele permite que você possa sorrir, não vai repuxar o seu lábio. Ele é super confortável. Então, essa cor é a cor do óleo. Esse batom, a cor real dele, é a cor que eu estava usando no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui. É uma cor, assim, meio roxa, meio violenta, eu não sei explicar, mas é uma cor belíssima. Pra você saber que cor que é, eu vou deixar o vídeo aqui. O próximo batom é a cor goiabinha. A embalagem é a mesma, ó. O nome do batom vem aqui embaixo. Esse daqui, ele tem uma textura um pouquinho mais grossa. Eu achei que a textura dele é um pouco mais mousse. Não é muito grossa e nem muito fina, é uma textura de mousse. Ele não seca tão rápido quanto o Flora. O Flora seca mais rápido. O goiabinha seca um pouquinho mais devagar. Ele demora um pouquinho. Então, pouca coisa, mas é pouca coisa mesmo. Porque você aplica no lábio, pelo fato do lábio da gente ser quentinho, isso ajuda com que o batom seque mais rápido. Então, eu apliquei no meu lábio, em coisa de segundos, ele já foi secando. Ele não mancha, tá? Uma única camada. Cobre super bem o lábio. Ele não marca nos vincos do lábio, tá? Porque tem alguns batons que fazem isso. Ele não faz. Ele permite que você coma, que você beba. E não sai com muita facilidade da boca. Só sai sem se comer algo gorduroso. Assim como o primeiro batom que eu mostrei. Eu achei a cor linda, maravilhosa. Tem foto no Instagram, mas eu coloco a foto também aqui pra vocês. Ele tem uns leves brilhinhos. Ele é um nude mais rosadinho. Mas podem ver que ele é bem puxado por rosado. Ele não tem tom de marrom, nem de caramelo. Ele é lindo. Ele tem uns brilhinhos rosas. E ele tem o mesmo efeito dos batons da Bruna Tavares. A Bruna Tavares tem uns batons que quando ele seca no lábio, você faz assim. Ele vai revelando os brilhinhos. E esse daqui tem a mesma proposta. Eu super amei. E ele custa bem mais barato. Ele custa R$14,90. E o próximo, mas não menos importante, é o gloss. Que é a cor dele. Ele é o responsável por esse brilho todo aqui. E o novo livro. Ele é um gloss que você pode usar tanto sozinho quanto por cima de algum batom mate, que foi o que eu fiz com essa cor linda, bela e super amei, eu poderia lançar um batom assim, mas ao mesmo tempo nem precisa, porque é só você comprar esse e esse e aplicar esse daqui por cima desse que você vai obter esse batom lindo e maravilhoso, os seus amigos vão perguntar, liga onde você comprou esse batom lindo e maravilhoso e aí você diz, comprei lá no site da Mais Maidosa, pronto, tá feito, então o gloss é esse, é a cor denim, os nomes dos batons da Diana são nomes de bichinhos, são os nomes dos bichinhos de estimação que ela tem, ela tem várias gatinhas, ela tem cachorrinhos, então a forma dela homenagear os bichinhos que ela tanto ama foi colocando os nomes deles na coleção dos batons dela e eu achei um amor. Então, vamos voltar para o gloss, precisa não perder o foco, olha só que gloss lindo, ele tem esses brilhos maravilhosos e esses brilhos ficam nos lábios, esse gloss não é aquele tipo de gloss que o brilho é só dentro da embalagem, quando você fica no lábio, só vem aquele gloss melequento, não vem brilho algum, esse não, esse daqui vem todos esses brilhinhos para o seu lábio, os brilhinhos são lindos, são brilhinhos super brilhinhos que você não sente quando você faz assim, são super confortáveis, é um gloss confortável, não é melequento, não é peguento, não é crudento, ele dura na boca, embora você coma ou beba, ele também não sai com facilidade, Ele hidrata os lábios, por incrível que pareça, ele hidrata, outro dia eu estava com o meu lábio bem ferrado, bem ruim e eu passei ele para dormir, no outro dia o meu lábio estava ruim, parecia que eu tinha passado um palmo, mas não, eu passei o gloss dele e minha boca ficou super hidratada. Ele é uma delícia, ele tem um cheirinho super gostoso, todos os três tem um cheirinho delicinha, super confortáveis, gostosinhos de usar, são duráveis na boca, embora a gente coma ou beba, eles não saem com facilidade, eu simplesmente amei. O único ponto negativo que eu posso dizer para vocês é desse daqui, que ele mancha, tá? Já o goiabinha aplica uniformemente, isso é bem, é uma beleza, só esse daqui tem esse defeito, mas ao mesmo tempo não chega a ser um defeito tão grande, é só aplicar uma segunda camada que fica tudo certo. Então, a outra cor que é o outro gloss que eu não comprei, é o gloss dourado que se chama Mariah, por quê? A Daya é super fã da cantora Mariah Carey, então a Mariah ama dourado, e aí a Daya lançou um gloss dourado em homenagem a Mariah e colocou esse nome, ele é um dourado super lindo, mas eu acho que ele vai combinar mais com negras. Eu que sou muito branca, não iria combinar, então não faz muito o meu estilo, aquele tipo de dourado, então dourado, bem, cheguei. Então, por isso, é que eu não comprei, mas ele é lindo, maravilhoso, vai ficar lindo nas negras, nas morenas, nas mulatas, e até mesmo em você, se for branquela, assim como eu, se você gosta, se você curte, não tem problema algum. Eu é que não quis comprar, mas ele é lindo, maravilhoso, vale a pena comprar todos. Então, a coleção é composta por essas quatro cores, a cor Flora, Goiabinha, Dany e Mariah. Esses batons vocês encontram no site da Mais Vaidosa, cada um custa R$14,90, eu acho um preço muito justo, para um batom, um produto de altíssima qualidade. Eu amo comprar na Mais Vaidosa, porque além dos produtos terem qualidade, são baratinhos, e vocês podem comprar através do site, então se você não mora perto, você pode comprar no site que é sua, de confiança. Siga eles no Instagram, eu sigo, e por segui-los, é que eu fico sabendo das novidades, assim, bem frisquinhas. Eu sigo também a Daya, eu assisto o canal dela, através dela também, fico sabendo das novidades. Então, eu amei esse lançamento da Mais Vaidosa, em parceria com a Daya, eu achei isso uma coleção linda, tão linda quanto a primeira. Então, se você gosta de batom assim como eu, já clica para mim aqui em gostei, compartilha esse vídeo com as suas amigas, para elas poderem usufruir dessas lindezas também. Comenta aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, e não esqueça de seguir a Mais Vaidosa, e dar uma passadinha na loja para garantir isso. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho